Ei, 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 ei Bota lá pra zona oeste, mano, que tu é fraco Pode falar pros teus amigos que te matou Tipo assim, meu mano, você tá do FL e não explica, mano Pode falar que te mata filhão Falou aí, pica, né, que mano eu erro o povo Não, mas no que você sabe, babacana do cacete Não te mata do meu mano, sabe que o geni faz bris ali tipo o Iori parece macete Fica suave, mano, sabe que nessa base você bate aqui na parede Pois é que é fraco, mano, sabe que eu te mato aqui, não sou velhita, tô sem verde Aí, fica suave, menor, sabe, mano, que agora eu não desespero Eu olho no olho, tua bilha verde e o geni estoura uma bilha de guerra Aí eu olho tipo o Iori, jogo tipo good, você na mina dá um grude Chato pra caralho, mano, cê sabe nem muda, de quanto espero que cê mude Não é filha, sabe que a rima é um relato Você perdeu sua vaga na batalha, nem olho de gato Ei, sabe que você não entende, nessa batalha ninguém te ajuda É bolinha de good jogando triângulo, se perder o triângulo é da bermuda Ei, você também perdido, sabe que na batalha vai ser fudido Você falou de The King & Fight e quer bater de frente comigo Só que você não entende, é que eu faço a situação Eu sou tipo o Joey, deu uma canelada na tua cara, virou um furacão Ei, você também não entende nada, mano, eu faço fiz televisão Minha rima virou furacão, por isso que abalhei a sua construção É que você não entende, sua rima vai pelos ares Abalhei sua construção, parece o Change de Pilares Senhores e senhoras, senhores e senhores Presenciaram o que aconteceu aqui, certo? Barulho para MC, FL Barulho para MC, Gini FL, Gini FL pela plateia, jurados 3-2-1 FL primeiro Fim do jogo, Flamengo 0, São Paulo 0 O que vocês querem ver? Sangue! Ai na sua camisa ta escrito universo Saca eu to fazendo a rima unindo os versos Eu fando teu universo otário Que você faz as rimas, teu nível é sertanejo universitário Ae, por isso que você tá fracassado Sabe mano que eu faço a rima que é sagaz Seu nível é de sertanejo universitário Universitário não usa as faculdades mentais Ei, sabe que você não entende a nota Que nessa batalha você vai se chacota É que você vai encontrar sua derrota Você não vai alcançar a sua vitória nesse focota A glória é tipo assim Tipo assim, eu lembro muito bem O dia botar o mar no carro Foi o dia que eu tinha trampado no vagão Você tá falando aqui de cota Universidade, mas não precisa de cota Pra entrar no rabertão Aí meu amigo, sabe que você falou que é o Joey lá Primeiro round, tem que que eu faite, suave Você tá achando que você é Kenny Mara o underground? Ôreo Joe Sabe que o Gini rima disso não é moda Bicha me diz happy Tara em esquerdo, foda Que bota o Jonoide terá na cadeira de rodas Ôreo Joe É que eu tiro e vou Comenceu o cachorro Você vai montar pra sua casa Mas só montar pra sua casa Depois que nessa batalha o Gini te tirou do bolso Ó, ó, batalhão, batalhão, barulho para a rima e o freestyle de F.L. Barulho para a rima e o freestyle de G.L. A série é nitidamente, nitidamente, G.L. 4, 3, 2, 1, G.L. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 eu to de pé, só que nessa rima vou ser gata macharré, é que eu sou inteligente igual professor Xavier, psico cavando a derrota igual Chico Xavier. O Xavier ta sozinho, o artilheiro que faz a arte, aleijado, aleijadinho, me falei hoje o meuzinho trinta, eu passo brinco no beat, eu gine brinco. Aleijadinho é isso que eu vejo, é tipo bombapete jogando muito pior do que o aleijão, ai é batalhas aleijadas, bombapete nada, cê jogava pés, bombapete, batendo com o R2 igual R10, eu passo o freestyle, sabe mano, cê vai pra trás, jogava pés, pra você não to ouvido, sabe porque seu pensamento aqui é corrompido, o seu sinal bom foi inibido, eu to em baixo dos seus pés, te cortando igual caco de vidro, mas eu tomei a vacina, cê sabe mano, aqui o gine dá aula de rima, é o pés mano, só que cê é fraco, mas se você perde, eu acabei com o seu rumo ao estrelato, ae, 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 é vacina, vacina é do hip hop, só que nessa rima mano, você vai ficar em choque, só que você faz improvisada, sua rima é toda errada, pelo jeito a fórmula é errada, não é fórmula, ae, maneiro, você é quem? O Zé Gotinha, maconheiro, vai se fracar, ae, 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 o Zé Gotinha, maconheiro, o geral para, como que é o posto de saúde, geral, o bom foi, ae, barulho para a FL, barulho Barulho para Gini! Barulho para o Tegotinha! Jura 2, 3, 2, 1... Gini!